A nossa poesia é uma só, e eu não vejo razão pra separar. Todo conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegarem aqui, abriram o nó e foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu um sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deviam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula, não estarem esses nomes me dá pena. A escola devia adivinar pro aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, saber de cada um o nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso, e falar deles pros de menor idade. Os nomes dos poetas populares. Ah, dica. Um, dica. Tchau, tchau. Cheguei. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tempo E aí 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 E disse que as paredes das casas são nossas Mas que o chão é dele Então, quer dizer, é uma casa flutuante Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com geografia Ele quer pegar meu bolso Eu não vou sair da minha casa não, hein Alguém aqui entende alguma coisa De carpintaria Alguém sabe por que foi que colocaram o boi num estábulo? O boi é um bicho tão inexplicável Ainda bem E aí Boi Boi Dobo 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 É isso! 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 Um, ô boy na lateral! Por favor! É isso! Editirada Vo revelando E vejo o urro desse touro, pede uma festa de tambor O tambor do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o urro do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o urro do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o urro do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o urro do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o urro do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o urro do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o urro do Maranhão E vejo o urro do Maranhão E vejo o urro do Maranhão E vejo o urro do Maranhão, no Rio de Janeiro E vejo o Carstens, um beijo, você tá aqui com a gente, com certeza É... Ai, falei tudo Bom, se eu não tiver falado, eu vou falar lá na live da Foligre Orquestra É bom que também quem é curioso vai parar lá Gente, agora o negócio é sério, peraí Se não arrastou o sofá, gente A hora é essa, porque agora o negócio vai pegar Logo Vamos simbora Vamos simbora Teio E aí Deio Vejo Se inscreva no canal 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 E aí